Falar muito, que é dormir pouco, comer mais e pior, exagerar na bebida alcoólica, aí não tem jeito. É problema na certa, né, doutor Eno, que tá aqui com a gente no estúdio, é nutrólogo, vai falar com a gente justamente sobre esses excessos aí, nesse momento de carnaval. Olha, eu sou meio destruidor de vítus, porque o que eu costumo dizer é que alimentar-se mal durante três ou quatro dias não faz mal pra ninguém. Sabe um pouquinho da dieta, né? Não tem problema nenhum. Você viu lá no Haiti, aquele pessoal, cinco dias debaixo dos escombros, sem se alimentar durante cinco dias, não aconteceu nada com eles. Então, fazer excesso nessa época do ano não é problema nenhum. Agora, o grande problema realmente é a bebida alcoólica, que o álcool é um tóxico, né? Não abusar da bebida alcoólica, mas o que é mais importante, Raquel, é hidratação. As pessoas esquecem, né? Elas acabam tomando bebida alcoólica e deixam uma água, um suco de frutas de lá. Exatamente. Então, o que acontece, as pessoas vão matar a sede com cerveja. Cerveja é o contrário, a cerveja é diurético. Quer dizer, o álcool provoca perda de líquido no corpo. Então, a pessoa fica mais desidratada. Então, é muito importante hidratar-se bem durante o tempo todo. Então, é beber, por exemplo, até a cerveja. Beber uma cervejinha ou também beber um copo d'água, seria isso, fazendo uma troca? Precisamente. Quer dizer, o ideal é isso, a pessoa se hidratar e beber, tomar líquidos não alcoólicos nos intervalos. Mas beber pouco também, né, doutora? Porque mesmo assim, a bebida em excesso, a gente vê o tanto de problema que causa... Além de causar muito problema, o álcool é uma substância tóxica. Exatamente. Ele lesa o neurônio, a célula nervosa, e ele lesa a célula hepática, que é o hepatócito, né? Então, o excesso de bebida não é conveniente que a gente... Em momento nenhum, nem no carnaval, nem em momento nenhum, né? Em momento algum. Agora, tem muita gente que fala, você estava falando de derrubar mitos. Tem sempre alguém que depois que excedeu um pouquinho no carnaval, tem uma receitinha mágica e milagrosa para curar a ressaca? Isso existe mesmo? Olha, para curar a ressaca, é muito difícil. Acho que eu não conheço nada que cure ressaca. O que a pessoa pode é tomar um analgésico, se tiver alguma dor. Agora, o melhor é prevenir a ressaca. E a grande causa da ressaca, realmente, é a desidratação. Então, se a pessoa se hidrata enquanto está bebendo, a probabilidade de ter ressaca é menor. E uma outra causa de ressaca também é o cigarro, né? Piora, né? Quem fuma aí... A pessoa acaba fumando demais e o cigarro é um causador de ressaca também. Agora, a gente sai um pouquinho da dieta, você disse que não tem problema. Mas, muitas vezes, como a gente viaja, as comidas são diferentes também. Ou muito salgadas, ou tem algum componente que, às vezes, a gente não está acostumado. Qual que é a dica aí para o viajante, que, às vezes, só vai encontrar embutido, enlatado, vai preferir esses alimentos àqueles alimentos ali que estão ali, às vezes, expostos, fica acabando com medo de se contaminar? Como é que é a dica aí para quem está viajando? É um problema. É aquilo que eu falo. Comer mal, eventualmente, não é problema. Agora, um dos problemas que estão nas entrelinhas aí do que você falou é o sal. O excesso de sal também pode causar retenção líquida e diminuir a perda de água no corpo, quer dizer, a diurese, vamos dizer, a produção de urina. Então, quando a pessoa comer comidas muito salgadas, ela deve também ingerir bastante líquido. tomar bastante líquido para que não haja retenção desse sódio no corpo e dê o inchaço. Agora, só para a gente terminar, tem gente também que quer aproveitar todos os blocos, todos os desfiles e abusa do energético. Qual que é o risco? Olha, esse energético, geralmente, ele é baseado em cafeína. A pessoa se toma energético demais, ela pode ficar hiper excitada. e tenha consequências, desmaiar, ter problemas a respeito disso. O melhor é o caminho do meio, né, doutor? O melhor é o normal, né? Não precisa ficar alegre sem precisar de droga para ficar alegre. Tá certo. Então, eu vou desejar um bom feriado para o senhor, então, e que o pessoal tenha anotado aí as dicas do doutor. Para você também, viu, Raul? Obrigada. Obrigada.